A pandemia da Covid-19 tem provocado desemprego, redução de jornada de trabalho e aumento na inflação. Com isso, muitos moradores sofrem com a dificuldade em manter o aluguel em dia. Sobre esse assunto, o atraso no aluguel, que pode ou não resultar em despejo mesmo em meio a uma pandemia, é tema de discussão no Explicando o Direito, que recebe o advogado Dr. Magid Tomé Neto. No ar, Explicando o Direito. Na prática, a advocatícia, como tem sido isso aqui em Três Lagoas? Como tem sido o entendimento dos juízes, o diálogo com esses inquilinos, com esses locatários? Perfeito. Na prática, toda a sociedade está sensibilizada. Então, os locatários que estão em dificuldade, eles vêm até a imobiliária, nós conversamos, explicamos para o locador. O locador está sensível também no momento, principalmente no começo da pandemia, onde todos assustaram. E aí, sim, segurou o reajuste. A maioria, 95% dos reajustes foram segurados. Houve uma conversa para tentar dialogar sobre essa questão. Então, locadores suspenderam isso aí e os juízes não estavam aplicando o despejo. Porém, com o passar do tempo e a economia acalmando, agora o entendimento está sendo caso a caso. Então, assim, tem pessoas que usam da pandemia para aproveitar de uma situação e tem pessoas que realmente estão em necessidade. E aí, o entendimento está sendo caso a caso. Doutor, e como que a gente renegocia esse aluguel de uma maneira inteligente? Tati, uma boa pergunta. O principal é você, antes de estar inadimplente, vir para conversar. Ou conversar com a imobiliária ou diretamente com o locador. Se você tratou direto com o locador e antes de ficar inadimplente, vai, explica a situação, explica de que maneira você pretende ficar inadimplente novamente, de que maneira você pretende pagar essa dívida, a situação que você está pagando. Esse é o melhor caminho. A transparência. A transparência. Esse é o melhor caminho sempre. Outra situação. Como é que funciona a questão do reajuste do aluguel? Existe um índice de referência para isso, doutor? A lei do inquilinato, nós temos uma regulamentação que é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato não prevê nenhum índice específico. Todas as pessoas, contrato a contrato, você pode ali estipular um índice. Comumente, o IGPM é o índice usado. Isso aí desde 1940, quando ele foi criado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, esse índice é o comumente utilizado. Ele flutuava aí entre menos... Ele por várias vezes deu negativo, Tati. Ele já chegou a dar menos 5, menos 6 e já chegou a dar... E dava positivo. Então, ele flutuava entre menos 1% e 12%. A pandemia... Como esse índice é atrelado ao dólar, Então, o dólar disparou, a produção parou e o consumo aumentou. Então, os índices aí, eles ficaram desregulados. E aí, o IGPM chegou a dar 37% em maio. Meu Deus! Altíssimo! Então, assim, o IGPM não é um índice do aluguel, mas é o índice que comumente era utilizado no aluguel. Você pode usar outros índices também. É o mais tradicional? É o mais comum? Por que ele? Ele é o mais comum devido a esse histórico. Em 1940, quando a Fundação Getúlio Vargas criou o IGPM, que ele trata do índice de preços do mercado. Então, ele é uma junção de três índices. Ele era o índice que mais previsionava o que realmente estava acontecendo no mercado. E por esse motivo, ele passou a ser o principal índice adotado. Mas existem outros, que é o IPCA, que está sendo usado agora. E ele está sendo muito usado pelo fato do IGPM ter desregulado. Então, para o pessoal de casa entender, vamos... Uma linguagem mais simples, né? Dessas contas. O IGPM, hoje, ele está em quanto? Hoje, o IGPM, se eu não me engano, está em 31%. Bem alto do que a gente acompanhava há dois anos atrás, por exemplo, antes da pandemia. Muito superior. O IPCA, ele está na casa? Hoje, ele está em 8,99%. 9%. Também um número mais acentuado do que víamos antes da pandemia. Sim. Como todos os outros índices reguladores. Há dois, três meses atrás, o IPCA estava a 5, 6%. Como medida, alguns contratos novos já estão regulando em cima do IPCA. Porém, é um índice que pode acontecer o que aconteceu com o IGPM. Então, assim, ficar substituindo o índice em contratos vigentes não é o caminho. Para quem já está com um contrato vigente, o caminho é sentar, negociar e alinhar as perspectivas e expectativas de ambos. Locador e locatário. Porque quando a gente fala em locador, também a gente pensa naquele cara que tem vários imóveis e é bem financeiramente. Mas existem locadores que ele só tem um imóvel e que a vida dele, a renda dele depende daquele imóvel. Então, é algo que tem que ser muito bem conversado. E existem locatários que são grandes empresas. Não é só a pessoa que mora na casa, que está ali numa situação. Tem grandes empresas que pagam aluguéis, aluguéis altíssimos, de 20, 30, 40, 50 mil reais. Certo. Então, tem que ser discutido. Doutor, e aquela pessoa que está na dúvida? Vou sair, por exemplo, da casa dos pais ou quer sair do aluguel? E aí, qual que é a continha que ela deve fazer? Vou para um aluguel ou vou para o financiamento da compra do imóvel? Tem alguma orientação? Tem, Tati. Nós estamos num momento, e até foi pauta da nossa conversão de entrar no ar, sobre a Selic. A Selic regula a taxa de juros. Hoje, nós temos uma taxa ainda muito atraente. Porém, como os preços do mercado de tudo, maneira geral, água, luz, alimento, gás, está tudo subindo. Uma maneira de frear é subindo os juros para desestimular o consumo. Então, ainda está muito atraente comprar o imóvel. Ainda está muito atraente comprar o imóvel próprio. E se a pessoa tem a condição, tem o perfil e se encaixa em um financiamento, vale a pena ela pensar em comprar o imóvel próprio. Ainda é um bom momento. Ainda é um excelente momento. Mas há estudiosos que apontam um possível aumento da Selic até o final deste ano, e aí já dá uma desanimada também. Porque aí sobe os juros, sobe parcela. Então, fica menos acessível. É por isso que o momento é interessante para comprar. Nós estamos aí num momento, já esteve mais baixa a taxa de juros. Mas nós estamos num momento onde a construção civil está superaquecida. Principalmente aqui em Três Lagoas, né, doutor? Ainda falávamos sobre isso. O quanto esse setor parece não viver crise? Três Lagoas é uma cidade diferente do resto do Brasil. Porque aqui nós exportamos, aqui é polo mundial de celulose. Nós temos empresas prestando serviço para empresas mundiais, que não pararam. A pandemia aqui em Três Lagoas, sendo muito honesta, afetou muito. Bares, restaurantes, eventos. Porém, construção civil e prestação de serviços, alguns tipos de serviços, pouco se afetou. O pessoal de bar, de eventos, sofreu muito. É por isso que quando a gente fala em reajuste, Poxa, você falar de reajuste de uma empresa como um restaurante que sofreu com a pandemia, uma casa de shows, um bar que sofreu com a pandemia, é diferente de falar de um reajuste de um galpão de uma empresa que vende para construção civil. Então, e é diferente de um prestador, vamos lá para a pessoa física, é diferente da pessoa que é um prestador, um músico, que toca, que ficou sem trabalho, e de um cara que é um azulegista, um pedreiro, que teve o seu trabalho e sua mão de obra subiu. Valorizada. O valor subiu, subiu, na produção a cadeia inteira teve reajuste, no metro quadrado, nos insumos, principalmente no minério de ferro, no aço. Verdade. Doutor, mas então, em resumo, quem pretende comprar o próprio imóvel, ainda é bom negócio, melhor do que optar pelo aluguel. Ainda é um excelente negócio, Tati. Ainda você consegue taxas favoráveis, você tem acesso ao crédito, ainda está muito interessante. E para aqueles inquilinos que estão sofrendo com dificuldades em manter os seus aluguéis em dia, o diálogo e a transparência é o caminho. O diálogo é sempre o caminho, e principalmente antes da bomba estourar. Aham. Porque quando a pessoa é transparente, explica a situação e quer resolver, a outra parte já está mais aberta. É diferente de quando você tenta um diálogo e a pessoa não atende, não responde. Isso tudo também é levado em consideração. Com certeza. Então, o caminho sempre é o diálogo. Maravilha. Doutor, muitíssimo obrigada. Espero que, de alguma forma, a gente tenha ajudado a comunidade Três Lagoenses e que esse momento difícil de crise financeira a gente atravesse, assim como a gente está passando toda a crise na saúde pública, em virtude da pandemia. Muitíssimo obrigada. Tati, eu agradeço, agradeço o espaço, agradeço o convite e me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida. Nós da imobiliária Tomé e Ramos estamos aí abertos para receber todas as pessoas. Quem tem alguma dúvida e quiser mandar para você e eu responder, fica à vontade. Maravilha. Inclusive, doutor, os seus contatos, onde fica a imobiliária? Nós te encontramos nas redes sociais. Perfeito. A nossa rede social é Tomé e Ramos Imóveis e nós ficamos na rua Bruno Garcia 306. Se você quiser entrar em contato para saber a respeito de financiamento, construção, financiamento de lote mais construção, o nosso telefone é 6735213094 ou nas redes sociais. Tomé e Ramos e nosso site, tomeiramosimóveis.com.br. Maravilha. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? A casa é sua sempre. Muito obrigado, Tati. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco tem mais A Casa é Sua. Mari Verdana vem com hashtag TBT. Fica por aí, viu? Tati.